E aí meus amigos, tudo joia com vocês? Hoje eu vou abrir essas caixas de games que chegaram pra mim Eu não lembro mais o que que é e a gente vai descobrir junto nesse vídeo, tá bom? Lembrando que tudo aqui vai ir pra venda Então se você se interessar por alguma coisa, quiser acrescentar aí na sua coleção WhatsApp e Instagram estão na descrição, tá joia? Então vamos lá, vamos abrir essas caixonas Tem bastante coisa legal aqui eu acho, hein? Se você comprei tem coisa legal, né? Vamos lá, a começar pela caixa maior, né? Agora venda aqui o remetente, eu lembrei Esse aqui veio de lá do Rick Gamer Quero mandar um abraço pra ele aí, pra toda a família A esposa dele, Fabiana, e o filho Luiz Um forte abraço pra vocês aí E obrigado pela confiança ter vendido esses itens pra mim Tá joia? Ó, vou passar a faca aqui no bucho dessa caixa Ficar mais fácil Lembrando que eu não posso estragar muita caixa, né? Que eu também uso a caixa pra poder fazer outra embalagem Além de tudo a gente ainda é sustentável Ah, olha que legal, hein? Além de embalar muito bem embalado Ele ainda deixou aqui, ó Uns avisos, ó Completo com manual Ó, então pra o vídeo não ficar tão grande Eu já vou tirando isso aqui das embalagens E eu vou mostrando pra vocês, tá? Ó, vieram dois controles aqui E daqui vocês já vão matar qual item que é, né? Ó, dois controles paralelos de PS3 Aqui ele deixou, ó Um lotezinho de jogos Com... Completo com manual Ó, muito bem organizado o Luiz, hein? Desculpa, Luiz é o filho dele É o Rick Vamos lá Os jogos são Cavaleiros do Zodíaco Marvel vs Capcom 3 Grand Turismo 5 Injustice TES 2012 Tem aqui um Tekken... Tekken Tag Tournament Uncharted Mortal Kombat Complete Edition Dante's Inferno Ico e Shadow of the Colossus E aqui, ó Tem uma... Mais um lotezinho Que ele colocou assim, ó Com capa E jogo E quatro capivaras O que é capivara, né? Vocês devem estar perguntando Pra quem acompanha as lives Sabe aí, né? Capivara é quando... Tá o jogo Com capa trocada Tá o jogo sem... Sem encarte, entendeu? Aí eu coloco lá capivara Mas essas capivaras dele Tá legal, ó Tem manual E só não tem o encarte, ó Deve ser as quatro capivaras São... Não São três de futebol aqui, capivara Não, quatro com esse aqui, ó Também é mais um futebol 2011 Joia Então tá aqui as capivaras E vamos lá Ó GTA V Cavaleiros do Zodíaco Esse é o Bravos Soldados E esse aqui é o Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados Esse aqui, na minha opinião, é o melhor Porque ele é dublado em português Muito top Pelos dubladores originais, né? Top Spin 4 E um Charter de 2 E tá aqui, ó O game Que ele mandou até com uma... Uma notinha fiscal aqui do serviço Que foi feito, ó Foi feito uns reparos nele E limpeza e troca de pasta térmica Que é muito importante nesses games Do PS3 e Xbox 360 pra cima, né? É muito importante, gente Já tá aí há mais de 10 anos já no mercado E você tem que realmente fazer esse trampinho De limpeza e troca de pasta térmica Pra ele durar mais tempo, tá joia? E tá aí, ó É um Slim Depois eu vou ligar ele Testar e ver quanto que tem de HD Beleza? Bora pra próxima caixa Próxima caixa Veio do meu amigo Felipe Felipe aí mandou uns itens aqui pra mim E a gente vai descobrir o que é agora também Muito bem embalado Galera capricha na embalagem Obrigado mesmo Ah, eu acho que esse aqui foi um brinde do... Um controle de Play 3 Que ele falou que tava todo estourado e tal Eu vou depois reaproveitar algumas peças dele, né? Pra poder fazer um outro controle Aqui um joguinho paralelo Joguinho paralelo de Mega E temos aqui Grand Turismo 5 Nossa, tá muito bem conservado esse Grand Turismo 5 Completo, tá? Street Fighter Double Impact Do Dreamcast Original americano Ó, que legalzinho, né? Beleza? Opa, o CDzinho aqui já ia cair, ó Mais um jogo aqui Ah, esse aqui é original, hein? Sonic 2 Sonic 2, original do Mega Tava devendo esse Sonic 2 aqui pra algum cliente Depois eu vou ver Quem foi que me solicitou? Ó, tem um joguinho aqui Paralelo Bomberman 4 E mais um joguinho paralelo aqui O Top Gear Um lendário Top Gear, né? Então esse aqui veio de lá do Felipe Valeu, Felipe! E a última caixa Esse aqui eu lembrei Eu abri aqui por baixo Esse aqui foi um item que eu encontrei no Facebook Achei interessante Por ser uma edição de colecionador Eu já tive essa edição aqui Achei interessante E acabei pegando novamente, ó Isso aqui é muito legal, gente Olha só Que coisa show de bola Ai, caramba Cadê minha Cadê a minha faca? Bom Vai ter que ir na mão mesmo Caramba, tô fraco Tô fraco Cadê a faca? Ah, pronto Acordou Ixi, tem outra aqui Cadê a faca? Ah Pronto Até o cachorro se assustou lá fora, gente Achou que era briga Realmente foi uma briga com a caixa, né? Tá aqui, ó Eita, tem Tem mais coisa aqui Uff A caixa que mais demorou, né? Pra abrir Vamos lá Essa daqui, gente É uma edição especial Do Kalf Duty Ghost Pra PS3 Edição de colecionador Opa Legal dessas edições Que vem Vem uns mimos, né? Além do jogo Então a gente vai ver isso daí agora Ó Tá aqui, ó Kalf Duty Ghost Prestige Edition Essa aqui é a caixa Aqui é apenas uma luva, né? Ó Aqui a caixinha dele E dentro Tem uma porção de coisa Tem jogo Tem câmera É muito legal, ó Ó Aqui, ó Quando você abre, né? Tem essa arte aqui E aqui dentro tem as coisas, ó Tem o joguinho Lacrado Com a Steelbook, tá? Isso aqui é uma capinha de lata Show de bola Temos Uns panfletinhos aqui Ó Várias coisinhas Aqui é uma pulseirinha Uma pulseirinha show de bola Que você coloca aí no pulso Mas eu não acho legal usar essas coisinhas aqui Porque Isso aqui é pra colecionar, né? É pra ficar apenas De enfeite Na nossa estante, né? É apenas para apreciação Depois Quando a gente começa a colecionar A gente tem Esse outro hobby, né? De sentir prazer apenas De apreciar E por último aqui, gente Bom, acho que aqui embaixo Aqui não tem mais nada, né? Eu acho que aqui É a cereja do bolo, né? Além do jogo Que são essas coisinhas a mais Que vem nas edições de colecionador Ó Isso aqui é uma mini câmera Muito legal A mini camerazinha Tem suportes Tem um cartãozinho de memória também Tem um monte de coisa E ela grava igual a GoPro, né? Ela tem uma lente angular Ó aqui, ó E nunca foi usada, hein? Show de bola Essa aqui é a câmera Tá? Se eu não me engano Ela grava em 1080p Que eu já tive essa edição antes Inclusive tem um vídeo detalhado No canal, tá? Se vocês quiserem mais detalhes Ó Ó o cartãozinho de memória aqui Beleza, gente? Ó Então esses foram os itens Uma edição muito legal Essas aqui de colecionador Quem tiver interesse Todos esses itens Vão estar disponíveis Pra venda, tá? Lembrando Eu sempre Coloco as coisas primeiro No meus status Do WhatsApp E do Instagram Então é muito importante Você Me adicionar no WhatsApp E me manda um oi lá Pra eu poder Adicionar você E você ver os status E também me seguir no Instagram Que eu também coloco Muita coisa lá nos stories, tá? E depois que sai o vídeo Que a gente tem que editar E demora um pouco mais Por isso que por último Sai o vídeo Beleza? Então muito obrigado Um forte abraço pra todos Aí um ótimo domingo E precisando crescer a coleção Já sabe, né? Só me chamar aí Que eu tenho o maior prazer De colaborar e contribuir Pra deixar a coleção de vocês Bem mais bonita Tá joia? É nóis, gente Uma boa diversão aí E até o próximo vídeo Falou!